Você, você Matheus, você sabe por que a gente está vestindo essa camiseta hoje, aqui, agora? Não! Porque o Faustão viu a camiseta Faustanos. É sério, o Faustão viu a camiseta Faustanos. A gente vai falar um pouco sobre este grande dia. Grande dia, vem com nós. Ciro, eu admito que hoje eu fiquei muito emocionado com isso, porque assim, eu estava no metrô, a caminho do nosso QG, quando o meu celular começou a pipocar de notificação, eu não vi ao vivo, mas assim, começou a chegar mil prints pra mim, eu falei, isso não está acontecendo. O meu começou a tocar um monte de notificação também, tipo do dia que o Reinaldo Azevedo citou a gente lá no programa dele. Foi quase a mesma coisa. Por que isso? Por que aconteceu isso? Hoje, o Mais Você, o programa Mais Você da Ana Maria Braga, completou 20 anos no ar. Parabéns! E para comemorar, o que ela fez? Levou o Faustão pra tomar café da manhã com ela. Não, na verdade não. Ela veio tomar café da manhã com o Faustão, porque assim, pra quem não sabe, o Mais Você é gravado no Rio de Janeiro, e a equipe veio para São Paulo apenas para gravar com o Faustão. E o Louro José ficou puto, porque a Ana Maria veio de helicóptero e ele veio de ônibus. É, é complicado, né galera? Nosso amigo Tom Veiga, né? Quem nasceu pra ser Tom Veiga não nasceu pra ser a Ana Maria. Ele mandou essa ao vivo, Louro José. Louro José começando a revolução ao vivo. Mas enfim, por que a gente está com essa camiseta? Porque hoje foi o dia que nossa camiseta, da nossa lojinha, do Brasil que deu certo, chegou no Faustão. Ficou mais do que 30 segundos no ar, né? Porque assim, o Cauê Fabiano já apareceu com essa camiseta, né? Não é no G1 Minuto, só que né? Nunca é um minuto. O Cauê Fabiano, vamos abrir um parênteses aqui, né? O maior garoto propaganda da nossa loja... Ao lado do Silveiro. Já, ao lado do Silveiro Pereira, com certeza. Cauê Fabiano usa a camiseta Faustanos, usa a camiseta Chega, né? Sim, foi muito emocionante assim, porque cara, 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 tomei o dinheiro preto. Cara, 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 cara. Eu estava assistindo ao vivo o momento, foi muito foda assim, que eu estava lá, né? Eu liguei a TV, eu geralmente não assisto mais você, mas como o Faustão estava lá, e eu meio que sabia que o Cauê Fabiano estava com a nossa camiseta, eu liguei lá e fiquei assistindo um pouco, né? Eu não estava esperando por esse momento. Aí o que aconteceu? O Cauê Fabiano chegou ao lado do Faustão, aí mostrou pra ele assim, falou, ó você aqui. Aí ele falou, eu vi, porra! Casa! Casa cheia! Casa cheia! Casa cheia! Casa cheia! Quando a gente lançou essa camiseta em maio, em abril desse ano, eu mandei uma camiseta pra equipe do Faustão, porque pediram. Só que infelizmente eu acho que alguém deve ter, né? Alguém da produção deve ter pego ou não deve ter chegado no próprio Faustão, né? Vamos ter que mandar outra agora, então. O Cauê Fabiano, pra quem não sabe, é um grande amigo do B5, né? O B5, um participante esporádico aqui do Brasil que deu certo. Muito obrigado ao Cauê Fabiano por ter usado a nossa camiseta. O Cauê Fabiano ficou emocionadíssimo, né? Ele até tweetou um negócio aqui, ele falou que foi o melhor dia da vida dele. O Cauê Fabiano tweetou o seguinte, ele falou, Hoje foi fácil, um dos melhores dias da minha vida. E eu posso dizer que foi um dos melhores dias da nossa vida também. O próprio Twitter do Mais Você e o Twitter da Globo postaram também, né? Show. O Faustão ao lado da camiseta Faustanos. E escreveram Faustanos ainda. Escreveram Faustanos ainda, que entrou no Trending Topics Faustanos, né? Por conta disso. Muito foda. Foi muito legal isso de verdade, porque quando a gente lançou a camiseta, deu um trabalho no caralho fazer essa camiseta, né? Porque a gente usa silk, né? Que é a famosa tela. Pra vocês terem noção, pra você fazer isso aqui, são 14 telas. 14 telas. É muita cor, né? É muita cor envolvida aqui. Então, assim, a gente fez, né? Pra aproveitar a homenagem ao Faustão e também ao filme dos Vingadores e ver esse produto chegando até o Faustão, né? Talvez só se essa camiseta chegar no Josh Brolin, lá que fez o Thanos, mas ele não vai entender a piada. Mas chegar no Faustão é muito melhor ainda, né? Cara, a melhor coisa seria o próprio Faustão usando, né? Ou levando no programa, no Domingão, né? Ó, mas queria, antes da gente encerrar esse vídeo, deixar aqui um convite pro Cauê Fabiano participar de um vídeo do Brasil que deu certo, né? Cauê Fabiano, se você estiver assistindo a gente, eu sei que você tá... Alô, B5. Participe aqui do nosso canal, venha conversar com a gente. Alô, Globo, libera aí o Cauê Fabiano pra conversar com a gente também, tá bom? Por que não, Faustão? É um pouco mais difícil, né? É só o filho dele que é youtuber que consegue só, né? Faustão, se você estiver vendo esse vídeo, participe aqui do nosso programa também. Eu sei que você não dá muitas entrevistas, né? Deu pra Ana Maria Braga aí. O Jô Soares. O Jô Soares, né? Isso, ó. Mas participe aqui do nosso programa, por favor. Exato, e se você quer, deseja, merece, precisa adquirir essa belíssima camiseta, entre na nossa lojinha, o link está na descrição e só você, nosso querido amigo do YouTube, tem um desconto foda. Vai aparecer o cupom aí na tela. Esse desconto é o maior desconto que a gente oferece em todas as redes sociais. Só você, fã do YouTube, merece pagar mais barato. Exato? Exato. Então é isso, meus queridos amigos. Nós estamos muito honrados de Cauê e Fabiano ter usado a nossa camiseta no programa da Ana Maria e o Faustão ter presenciado isso. E a gente só fez o vídeo só pra exaltar isso. Melhor dia da minha vida. Não sei se é melhor dia, mas melhor manhã, com certeza. É isso, galera. Inscreva-se no canal. Um beijo, um abraço e tchau. É isso.